Uma operação realizada pelo Exército e pela Polícia Federal para combater o comércio ilegal de explosivos foi realizada no Nordeste Mineiro. Só que os mandados judiciais foram expedidos pela comarca de uma cidade do norte de Minas, Grão Mogol. A ação aconteceu em Coronel Murta, no Vale do Jequitionha. Fantoni Pesso, tem a ver, esse assunto tem a ver com aquela reportagem que você fez para a gente sobre a... a ver, assim, modo de falar, aquela carga de artefatos explosivos, de bananas, de dinamite que não explodiram porque não tinha nem um cordel e nem espuleta, né? É, Saulo Bernardo, não tinha cordel, não tinha espuleta, mas teve quem levasse, quem carregasse parte da carga. Essa é uma das possibilidades, por quê? Essa parte da carga que ainda não foi devolvida, atenção para o pessoal da comunidade aí de São João, quilômetro 130 da BR-116, em Teoflotone, na zona... em Calvim, na zona rural de Calvim, devolvam esse material antes que a equipe dos delegados, Paulo Sobrinho ou Tiago Carvalho, chegue até você. Então, parte da carga que derramou, situação estranha, eu confesso a você que até agora não entendi, mas tudo bem, eu sou jornalista, não tenho que entender realmente disso, não sou o perito que vou periciar ou investigar esse caso, é o delegado Paulo Sobrinho, o delegado Tiago Carvalho, a PRF que vão fazer, mas estranho. E o detalhe é essa operação, a Operação Blaster. A Operação Blaster, com participação do Exército, também da Polícia Federal, foram expedidos seis ordens judiciais de busca e apreensão, que foram cumpridos em cidades da região norte, mas também numa cidade do Vale do Jequiunha, que é a cidade de Coronel Murta. E essa operação, ela visa investigar justamente o comércio ilegal, clandestino, até, vamos dizer assim, de certa forma irresponsável de pessoas e empresas que comercializam justamente dinamite, explosivos. E aí o que acontece? Foram identificados, a partir da prisão de duas pessoas suspeitas de terem se apropriado indevidamente de duas toneladas. Saulo, preste bem atenção, você que nos acompanha, duas toneladas de explosivos com a prisão dessas duas pessoas, aí a polícia começa a puxar o fio de Cassandra. Começa, puxa aqui, pega uma informação daqui, cruza com uma ali, identifica uma aqui, e chegou-se à conclusão até de empresas que comercializavam junto a outras envolvidas em demolição e outras atividades, demolição, mineração, ou até mesmo venda de explosivos, cruza-se as informações e foram cumpridos os mandados de busca e apreensão. Algumas pessoas foram identificadas e por que do nome da Operação Blaster? Blaster, para quem não conhece, é o especialista que as empresas têm justamente para manusear ou, de certa forma, distribuir, ou é o especialista que entende de explosivos. E as empresas, as empresas de grande porte, aquelas que comercializam esse tipo de mercadoria, elas têm que ter o especialista, o Blaster. Então, dessa forma, a Polícia Civil, a Polícia Federal, juntamente com o Exército, que são as duas instituições, principalmente o Exército, que é a empresa certificadora, regulamentadora dessas instituições e pessoas que operam com a questão de explosivos, juntamente com a Polícia Federal, fizeram essa investigação e chegaram essas pessoas. Agora, Saulo, anote aí no seu caderninho, na sua caderneta, no MG Record, de, daqui para frente, talvez semana que vem, nós traremos mais informações, ou aqui no Balanço Geral também, a respeito dessa questão. E volto a enfatizar, esse desaparecimento, furto, roubo de cargas ou de explosivos na região Nordeste, eu não vou citar aqui, mas nós temos vários históricos de empresas que foram atacadas, de dinamite ou explosivos que foram levados. Então, tudo isso está dentro do escopo dessa investigação. E já, já, mais dia, menos dia, nós vamos falar a respeito mais. Eu não duvido, Fantone Pires. Eu não duvido.